Olá amigos caçadores de tesouro, sou o Idalesso Aventura Hoje eu estou no Bosque do Alemão para ver se encontra alguma coisa legal por aqui Vou mostrar para vocês aqui da entrada do lugar aqui do bosque Tem praticamente um casarão aqui no Bosque do Alemão Que pena que está fechado, se não vou mostrar para vocês a parte de dentro Aqui é a parte onde mostra os pontos de interesse Olha que bacana Vamos dar uma olhada aqui nessa ponte O Rodrigo do Rob legal está ali na frente Vamos passar pela ponte aqui no Bosque dos Alemão Olha ligaram agora o negócio que joga água Falo o negócio que joga água porque eu não sei o nome Esse é um geyser ali, olha que massa Nossa que top Tem a casa da bruxa e tem um lado do turista Tem a casa da bruxa aí? Tem a casa da bruxa, tem o conto da bruxa para as crianças Nossa cara, eu estou com medo de passar por essa casa da bruxa aí Rodrigo Tem o conto do João Maria Nossa, olha que legal esse aqui Nossa, muito bacana Que tal você ir lá tirar aquele negócio lá de ferro lá em cima Vai lá Rodrigo Vai lá? Vai lá na revista Ele é que assim E aí Rodrigo O que tem aí? Tem um penhasco aí? Tem, tem uma descida aqui Lá embaixo tem o lado da casa da bruxa Ô, eu estava precisando desse aqui com o celular junto É isso aí, olha galera, ganhou um celular aqui Assim que você pega o celular dos outros Vamos lá Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Nossa, olha que fundo aqui Olha Olha só É muito bacana Não, muito top hein Fora que essa região aqui Os rios mais antigas da cidade né Olha o outro aqui das Mercês As regiões mais antigas né As primeiras vilas, as primeiras planilizações Muito bacana Também é legal para fazer detecturismo aqui É, mas que pena que você... Ô, estou vendo aqui a madeira não está muito boa ali não hein A gente melhora bem Bem mais tranquilo É, eu acho que eu vou... Vai ser meio rápido aqui Se você quer mais pesadinho pode ir mais devagarzinho aí tá Olha Já estamos escutando as corredeiras aqui né É, aqui o pessoal vem lembrando aí Já foto, fazer bufio Ah Casamento Olha Gestante Eu nunca vi que tem alguma coisa que fica lá embaixo Que só perde aqui Ah, eu acho que deve... Ah, olha só Olha só Olha que legal O pessoal fica lá em cima, tá cheio de vão Acho que nós vamos dar uma procurada lá embaixo pra ver se acha alguma coisa hein O legal aqui é eu trazer aquele... Aquela... Aquela ácido com o ímã na ponta né Aham Essa magnética e ficar procurando com o bastão Olha, sabe o que eu esqueci? De trazer uma varinha de pesca cara Que é bem... Bem grossa que eu tenho Isso aqui é de fibra Uhum Daí ela estica até 10 metros Vou colocar o ímã na ponta Aham Aí dá pra passar aqui macho Olha, será que os caras derrubaram alguma coisa? Ah, mas olha, tem mato Tem mato aqui Vamos dar uma olhada boa aí Uma dessas, alguém derrubou alguma coisa Lixo, pelo menos derrubaram Já tô vendo Derrubaram ao jogar né É, achei de bituca de cigarro O pessoal é foda né Esse é um lugar legal pra fazer detectorismo né Ah sim, mas é... É, detectorismo não dá muito certo né Não, aqui é um lugar público né Movimentado né Não é... Não dá muito certo fazer isso não Dá uma olhada aqui pro lado de cá Nossa, tô visualizando bem Uma dessas, alguém tava brincando com a correntinha Com o anel, deixou cair aí Aí eu acho que... Ó, tá cheio de lixo né É, é comum aí Sempre tem lixo, não sei como Olha Será que não caiu uma nota Num cinquentão aí não Pô, deve ter moeda antiga aqui O pessoal Bem, bem nas antigas Pode ser que tenha derrubado alguma coisa Seguindo esse reacho aqui Vai dar no lago né É o ar que eu fiquei lá, já vi Muitos tempos atrás Eu vi um turista derrubando o celular lá Olha Vamos tentar recuperar agora Vamos lá Depois né Vamos ver se ainda está Opa, é a casa aqui Essa é a casa da bruxa Oh Hashtag Rob legal Também é turismo Oh Hashtag Eidalece o blog Não é sempre que dá pra nós fazer os vídeos aí de caça ao tesouro Vamos ter que dar uma mudada aí porque senão não vai ter conteúdo mais no canal Vamos lá, olha E essa casa aqui, será que nós pode invadir, quebrar? Não, essa aqui é a casa da bruxa Uma bruxa de verdade Até porque ela vai abrir a casa Sabe, no domingo já tem o conto de história da bruxa Olha Tem crianças Ah, tem... Ah, aqui o Angolso fosse uma biblioteca É uma biblioteca né O Parol do Saber aqui de Curitiba é personalizado para o bosque né Aham Passando pelo riozinho agora Agora quero ver esse lago hein Rodrigo Vamos ver esse lago aí sim Essa é promissora Oh, tem uma carpa ali Oh, tem carpa aqui rapaz Olha só que carpa bonita ali ó Olha Tem Tem Tô vendo você pulando pra pegar hein Galera agora demos uma parada aqui no local onde tem um lago aqui no bosque do alemão Rodrigo né Rodrigo né, como sempre né Oh, ó o Rodrigão hein Humilhando aqui ó Nossa, mas pra que é um imã tão grande assim Rodrigo? É, aquele é um monstro né Esse é um monstro Olha só esse imã aqui sim hein E tem uma coisa que eu vou fazer hoje que é o primeiro que eu dei bobeira e não fiz outras vezes lá no Rio dos Papagaios Ah Você tem duas opções né Ou assim Assim É, o de arrasto é melhor O de arrasto é melhor Ou você mudar pra arrasto Esse aqui é o de arrasto né Olha que inveja hein Ou você põe aqui e daí vira o normal né Sim Sim Então a vantagem aqui, tipo no Rio dos Papagaios lá que tinha uma laje, pedra né Ele pegava as coisas também mas ao arrastar ele empurrava pra fora Ah Ele é muito pesado, tá vendo Ah Então ele deveria ter mudado assim porque daí ele pega e fica Ah sim Ele tem um atrito né Ah sim Mas primeiro vamos usar esse modo arrasto Mas eu acho que se for um objeto grande aqui Um objeto grande esse aqui é melhor É, alguma coisa Os profundos esse é o melhor né Eu acho que é o melhor Você tem magnetismo dos dois lados né Sim Vamos ver os arremessos aí do Rodrigo aí pra ver se acha alguma coisa aqui Eu não acho que tem alguma coisa aqui, já vou falar sinceramente Eu não acho que deve ter nada aqui Mas pode ser que tenha alguma coisa antiga meio que enterrada nesse barro hein Talvez não no fundo do barro né Isso Ele vai buscar lá no fundo É, olha as carpas Pode ser que esteja coberto com esse musgo A chance de alguém Estava segurando o celular ou algum equipamento aqui Igual uma GoPro aí Simplesmente deixou cair aqui Eu acho que é muito grande hein E eu acho que é um lugar muito turístico Os lugares mais turísticos de Curitiba Aham Né Chegamos cedinho de madrugada Aqui não tem ninguém Daqui a pouco sabe do que isso aqui ferve né Só fica fazendo selfie direto né Ah, daí com certeza o pessoal tá com a selfie aqui Ah, caiu aqui Aham Uau O pessoal jogando lixo Jogou um monte de lixo aqui Pega e juntar né É um mas faz a diferença né Um objeto mas Eu sou ruim de pesca magnética Eu confesso já Eu não sei pescar não Não rapaz Ah mas Não Eu, você viu se foi eu Foi meu irmão Ele que acha todas as coisas Ele que achou Ele que acha moeda Igual aqui ó Você não dá nada pro lugar Aqui não tem Você não acha nada Ele pega e joga um imã E tira um real Cinquenta centavos Enquanto eu não pego nada Você viu aquele dia lá né Eu vi Ele, você pegou cinco centavos Ah, ele ficou felizão Daí daqui a pouquinho ele pega um real Remessa aí Só cuidado pra não acertar a cabeça do peixe ali né É só aqui ó É É É o mais próximo aqui né pessoal É o mais O pessoal pode ter Derrubado as coisas Opa Muito Querendo me molhar aí Já cedo hein Muito Fazer muito Eu acho que assim não dá certo não Acho que você teria que mudar a posição de cima aí hein Ah, indo pra baixo né É assim eu acho que não vai dar certo não hein Nós acertamos todas as carpas As carpas que vocês não correm Claro Acharam que ia mandar comida ou não É Qualquer problema aí Vocês podem entrar em contato com o Rodrigo aqui É Maltratando os peixinhos Vou mudar a posição do imã então Eu volto com o imã aqui Se ele conseguir pegar alguma coisa aí na beirada aí Prejudicando o meio ambiente aí Ó o Rodrigo aí continua né Lida por ele Pesquisar aqui Vamos puxar ele Ó Se ele pegar alguma coisa Ó Se pegasse um punhado de moeda de um real já Seria lucro hein Pagava não sei o que mas alguma coisa pagava Tentar colocar Jogar por baixo Tá bom Tem alguma coisa aqui que cai nesses vãos aí né Pois é olha Enquanto o Rodrigo tá pescando ali ó Aqui pro lado de cá Vamos dar uma olhada pra ver se tem alguma coisa aqui Não que você sabe quando a gente pode encher alguma coisa de valor né Então você pegou só um prego aqui Ah pegou um prego aqui Pegou um preguinho Pega lá Pega lá Pega lá Opa Não tinha visto isso aqui Ah é fake isso aí cara Não é cara É fake Esse 10 centavos é fake rapaz Não é rapaz Pare Olha aí ó Quando eu sair não tava ele Não mas eu não Os filmais estão direto aqui rapaz Ah pare É fake É fake esse 10 centavos aí Pare Esse aqui tá querendo me enganar Não é cara Como é que não é rapaz Olha aí ó Ah nem tá enferrujado Tá novinho aí cara Não tem nada cara Ah o pessoal vai falar que tá novinho Ah o cara Tô falando cara O pessoal vai falar que é novinho Tô falando pra você rapaz Não agora aqui Não 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 Tira deixa aí Deixa aí Deixa aí Vê se pesca mais alguma coisa Uma coisa que seria muito legal achar assim É uma espada Uma espada seria a cara Será que tem Será que é possível achar a espada? Porque eu vejo Eu vejo muito o pessoal lá do Da gringa né Que acha a espada Acha metralhadora Acha uns negócios Só que é de guerra né Lá na Europa Segunda Guerra Mundial Aham Acham pesca magnética Acham granada Tem até um vídeo dos lusos achando uma granada Não sei se viu Eles acham uma granada no lago Aham Quando eles veem que é uma Não é uma bomba né Aham É mas pro outro lado né A espada magnética é muito famosa lá né Rodrigo Rodrigo você trouxe aquele paninho né Pra limpar aqui a hora que vai embora Depois eu tenho um paninho pessoal Eu vou Vamos dar uma limpada aqui Tá Que que é isso Coisa maluca Isso aqui temos que levar Depois analisar em casa Dar uma lavada Ah sim Que raio que é isso aqui Sei lá Cada coisa estranha que acha aí Ó galera Ó Três moedas pessoal Não estou mexendo aqui As moedas estão se multiplicando aqui ó Vou tirar porque elas estão duras pra tirar E eu vou deixar elas aí Pelo menos as moedinhas Tá garantido ó Três moedas aí hein Três moedas aí Três moedas Vai contando Não perder a conta Três moedas aí Pesca magnética pelo menos moeda rende hein Três moedas Três moedinhas Três moedinhas Ele afunda no barro né Ele afunda bastante Porque ele está pegando velocidade Aham Acho que o esquema é jogar longe Ele vem puxando A gente está fazendo errado aí Aham Ó as carpas estão lá Mais lá na frente ali É tão assustadas Lamento mas é Tá sujando muito o imã Aham Tá sujando bastante Pegou um prego hein Prego Prego É não é um prego né Três moedas e um Não é um prego E um treco aí É um trocinho aí É Pesca magnética é assim Você joga Joga Uma hora vem uma coisa Outra hora não Deixa eu puxar essa aqui Tá vindo bem na beijada aqui ó Tá vindo aqui Epa pegou alguma coisa barrenta aí Oi O que é isso O louco Olha o que que é isso O que que é isso rapaz Parece um celular né É um iPhone cara Olha só Deixa eu Caramba cara Olha só Olha Cara do céu Olha o iPhone Caramba eu não gosto de mexer essa água aqui não hein Eu não trouxe nem um Mais uma moeda Mais uma moeda Mais uma moeda Mais uma moeda de um iPhone Nossa Olha só o aparelho até tá gelado ó Cara Cara Rapaz Ih mas Olha aí cara Nossa Meu sapato Será que ele liga ainda Eu duvido Galera Esse tipo de celular já fica pra quem pergunta aí Não liga Esses aparelhos assim que nós acham não liga Cara não dá pra acreditar Olha só cara Não Vem mais uma moeda de brinde Vem mais uma moeda de brinde Caramba cara Não é só Eu tô Eu tô intrigado com as moedas Não com um aparelho Cara Mas se não Mas se tem um chip dentro Quem sabe a gente consegue tirar o chip dentro Eu não sei Não consegue ligar Não vai ligar mais Não ligar não Vamos tentar tirar o chip de dentro aí Aham Num outro aparelho Ah Eu sou rico né Eu não tenho Não tem Não precisa né Não Vamos tirar o chip Quem que é se a gente consegue ver o chip Aham E daí a gente tenta ver Aham Tentar localizar o dono aí Não sei se vai adiantar alguma coisa Mas eu vou tentar fazer Ou senão Vou tentar ver o chip Vou tentar entregar aqui na porta aí Ah sim 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 Galera então Vamos Olha se alguém perdeu um iPhone pessoal Olha se alguém perdeu um iPhone aqui Aqui no Bosque do Alemão Se alguém perdeu um iPhone Não sei se é um Não sei que iPhone que é Se é um S5 Que tipo que é iPhone 5, 6, 4 Não conheço Certo Se alguém perdeu um iPhone pessoal Vou deixar aqui na portaria Bosque do Alemão Pode vir buscar aqui Uhum Uma bomba que não sei que raio que é isso aqui Uhum Parece um Míssel né Um prego, moedas E o iPhone Vamos deixar aqui na Na portaria aqui do Do Bosque Beleza Olha aí pessoal High five aí pelo celular É Valeu Valeu Legal E agora Vamos lá Ui